Vamos fazer isso aqui, ó Que bonitinho Agora eu posso ir com a Emília Na Santa Esmeralda Eu sou pergurana A batalha de dinossauro 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 O estilo de futebol, meu filho Daqui a pouco com vocês A voz da batéria Daqui a pouco com vocês A dinheiro que ele engeriu Vamos lá Esse é o melhor dinheiro Minha diferença Vem, vem, vem A gente tem crime 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 Bê, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Associação, reação Que ele e quer Vem, vem Vem, vem Vem 1, 2, 1, 2, 1. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Este é o masculino. É? 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 Vitor! 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 Vitor, me laver não. Vitor! 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 Esse é o movimento de rumo da nova cidade. Essa é a faca aí no perfil, a cultura de rua, a cultura de rua nessa humanidade. Vamos que vamos, arrepentir, 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 arrepentir. O que é esse? Daqui a pouco vocês aparecem o café, artilheiro QNG, dinheiro soja, dinheiro 3D, E aí? Vamos, vamos, vamos! Vitor! Vitor! Esse é o que foi o Will, que é diferente do movimento de bebida na Hungária, que é diferente da Associação Reação Periférica. Esse é o Betão BMX. Fica nesse! Vamos de novo! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?